Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Lequinho. Muito prazer falar com você mais uma vez. O tema da nossa aula de hoje é sobre polinômio, decomposição em fatores do primeiro grau. Bom, conteúdo importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Ok? Gente, hoje vamos aprender uma coisa muito importante, tá? Lequinho na área. Então fique atento que hoje você vai ter a boa temática. Hoje você vai aprender. Vai aprender o quê? Polinômios. Eu quero fazer um pequeno resumo aqui pra você, pra que você veja o que nós vamos ver hoje aqui, tá bom? Então, observe, observe, tá? Preste atenção. Aqui, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que vai facilitar a sua vida. Eu vou aprofundar, não pelo tempo, mas eu vou te dar a noção geral de polinômios. Repetindo, polinômios, ok? Qual a habilidade que eu vou trabalhar com vocês hoje? Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau. Tá bom, gente? Vai ser show de bola. Por favor, agora, pra que a aula aconteça, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, ó. Polinômios. O que que significa polinômios? Poli. Hoje, o Ivair tava brincando comigo. Polinômio. Tá, vamos fazer aqui, ó. Olha, essa abertura. Tá ficando show, não tá? Aqui, vou decompor esse nome. Poli e o nômio. Ah, então, vamos lá. Poli, poli. O que que é poli, gente? Prefixo poli vem do grego e significa muitos. Muitos. É aula de português? Não, é da boa temática. Eu tô aqui humilhando o professor Ivaí, né? Poli, então, é muitos. Nômio. O que que significa? O sufixo, nome. Gostou? Prefixo, sufixo. Demais, né? Vem do latim e significa nome. Mas aqui, na boa temática, na matemática, eu vou usar isso aqui como termo. Então, muitos termos. Ah, então, aqui o que que a gente é polinômio? Muitos termos. Entendeu? Muitos termos. Ah, vem comigo. Olha ali pra mim, por favor, na tela. Então, aqui tá a definição de um polinômio. Aqui, ó. Dados os números. Então, aqui tem AN, AN-1, reticências, A2, A1 e A0. Então, o que que isso aqui? São números naturais. Ou, tá bom, ou números reais aqui. Então, tá aqui, ó. E esse aqui é a minha, o quê? Incógnita, variável. Tá, então, vamos dar uma característica. Vamos deixar assim aqui. Vamos dar exemplo que vai ficar melhor. Exemplo de polinômios. Olha aqui, ó. 2 vezes x, a quinta potência, menos 3, vezes x, a quarta potência, mais 1, aqui não aparece, mas é 1x, elevado à terceira potência, ou ao cubo, 3 vezes x, elevado ao quadrado, ou à segunda potência, menos 8, vezes x, menos 1. Ok? Ah, então, esses aqui são exemplos de polinômios. Continue aí. Professor, exemplo de polinômios, tá bom? Agora, vou dar exemplos de não polinômios. Ah, professor, por que que esse aqui não é um polinômio? Tem esse aqui, ó, expoente negativo. Ah, então, polinômio só tem expoentes positivos? Sim, só tem expoente positivo. Se for negativo, não é. E esse aqui, professor? Esse aqui tudo é positivo, mas tem expoente fracionário. Oh, repete aí, por favor, professor. Expoente fracionário, ok? Oh, muito bem. Então, você está vendo aí. Então, para ser um polinômio, o que que eu preciso? Tem que ter expoentes positivos, ok? E não pode ter fracionário, só números, o que? Naturais como expoente. Por que naturais, professor? Porque não pode ser negativo também, ok? Muito importante. Então, esses aqui são os polinômios. Agora, aqui, ó, foi falado aqui para você, o que eu acabei de falar para vocês. Note que esses exemplos de não polinômios denotam a necessidade de expoentes inteiros, expoentes inteiros não nulos ou positivos, né? Então, aqui, ó, tem que ser, não pode ser negativo, ou, falando natural, e também não pode ser fracionário. Agora, vamos ver aqui, ó, para a gente estudar. O que que eu falei lá com vocês? Na matemática, o que que a gente ia falar? Poli significa muitos, monômio. Aqui, a gente vai usar não como muitos nomes, mas muitos termos. Ah, então, tá bom. Então, vamos pegar cada um termo, porque isso aqui é um termo, esse é um termo, e esse é um termo. Agora, vamos lá. Eu circulei para que vocês destaqueiem um termo. O termo é composto por quê? Olha lá, ó, termo. O termo é composto pelo coeficiente, coeficiente aqui é o menos 2, e a variável. Variável, porque eu posso colocar valores no lugar do x, para que eu encontre, faça a operação, encontre valores. Então, variável. O x aqui, tá bom, professor? A variável poderia ser outra? Poderia, tá bom? E também tem o grau. Esse grau aqui é terceiro, esse termo aqui é do terceiro grau. Esse termo é do segundo grau. Esse termo é do grau zero. Não é do grau um, não. Do grau zero. Tem grau zero, professor? Tem. Agora, vamos fazer uma coisa aqui muito importante. Hoje, a aula vai pegar, que é a coisa mais importante que você vai aprender desta aula, qual que é? O quê? Fala para mim. Teorema da Decomposição de um Polinômio. Teorema, vou repetir, da Decomposição de um Polinômio. Olha, o que eu falo o teorema? Eu não vou ler aqui para vocês, não, tá bom? O que eu vou falar? Esse aqui, eu posso decompor ele em quê? Aqui, de primeiro grau. O que significa isso? Se eu estou elevado aqui, é a 1, tá bom? A potência é 1. Eu vou pegar aqui, ó, esse U1, U2, U2, reticência, UN, significa que são as raízes da minha equação, ou do meu polinômio, quando eu igualo a zero, ok? Então, esse aqui, se eu pegar as raízes, ou solução da equação, que eu, quando eu igualo o polinômio igual a zero, o que que eu vou pegar? Eu decompus ele em fatores de primeiro grau. Ah, professor, não entendi, por favor, me explique melhor. Vamos pegar aqui, ó, foco na atividade, tá bom? Foco na atividade, por quê? Porque a partir de agora, eu vou acabar com a sua dúvida. Vou tirar você da onde? Fala comigo, da chapada. E vou levar para a boa temática. Então, vai lá. Olha esse exemplo aqui comigo. Um polinômio, PX, de terceiro grau, tem raízes iguais a... Aqui já foi falado as raízes. Menos 2, 3 e 5. Das expressões abaixo, a que pode representar PX é... Qual desses aqui? Professor, como que eu vou saber qual desses aí que é? Ah, então, olha aqui, não tira o olho da tela aqui não, tá bom? Continua aí. Aqui falou lá o teorema da decomposição em fatores de quê? Do primeiro grau. Aqui fala o AN, aqui fala o que que tem? X menos U1 vezes X menos U2. E aqui, reticência até o X menos UN. Esse N significa, se for do terceiro grau, vão ter três U's. Se forem do quarto grau, vão ter quatro U's. Agora, então, vamos ver. Esse aqui vai ter quantos? Três, que é do terceiro grau. Então, vamos começar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. O meu U1 é igual a menos 2, porque é uma raiz. O U2 é o 3, porque é uma raiz também. E o U3 é igual a 5, por quê? Porque também é uma raiz. Ok? O pessoal já está me falando aqui que temos tempo suficiente para terminar a nossa aula e eu posso prosseguir. Oh, coisa boa, hein? Vamos lá, ó. Está vendo ali, ó? Para facilitar essa vida. Você prestou atenção aqui, ó? Então, aqui, ó. Daqui que vem aqui, para facilitar, para que a sua mente perceba isso visualmente. Está visualizando, está sentindo. Está pegando aí? Tá. Agora, no lugar desse U1, U2 e, no caso, U3, vou colocar esses valores. Então, vamos lá. Então, vou fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. O que eu fiz? No lugar do U1, U2 e U3. Olha lá, ó. Menos 2, 3 e 5. Então, vamos fazer essa conta. Vamos multiplicar aqui, ó. Menos vezes menos, mais. E aqui, não precisa multiplicação de sinais. Por que que esse 1 aqui, professor? Porque esse 1, como não foi dado o polinômio, ele é multiplicado pela unidade. Tá, então multipliquei, achei o meu polinômio. Agora, olha aqui, ó. Multiplicar por 1, vai alterar? Não altera em nada. Agora, esse é a cara do meu polinômio. Decomposto em fatores do primeiro grau. Agora, me fala o seguinte, qual desses aqui é? Ó, ó, letra B, B de beijo, bola. Escolha aí. Gente, não falei que hoje ia ser show? Que você ia ver? E viu no fio? Aprendemos, não aprendemos? Ou, ali, eu tô vendo ali, o Ivaí ficou de boca aberta aqui. Nossa, todo mundo tá assistindo aqui, o Neto tá rindo aqui, porque aprendeu também a boa temática. Gente, eu quero agradecer a sua atenção nessa aula, foi show demais. Um prazer estar com vocês, tá bom? Ó, fiquem ligados. Após o intervalo, teremos aula de língua portuguesa com o professor Ivaí, que é o cara. Tinha tempo que eu não falava que ele é o cara, né? Para você, estudante da terceira série do Ensino Médio. Até a próxima, um forte abraço. Fui! Horário Nobre, na Brasil Central.